Olá, estamos começando mais um Educa e Pojuca. Eu sou a professora Márcia Firmino do quinto ano e nossa aula de hoje de história vamos ver formas de organização social e noção de estado, tá certo? Vamos lá. O que é forma de organização social, professora? O que a gente entende sobre isso? Ó, organização social ela é a forma como uma sociedade ela é organizada, é o papel que cada um recebe. Por exemplo, que essa organização da sociedade ela é influenciada pelos comportamentos e pelos relacionamentos entre as pessoas individualmente ou em grupo. Isso quer dizer que tudo que faz parte daquela sociedade, as pessoas que trabalham naquela cidade, naquela organização social, ela faz parte desse convívio, dessa forma de organização, tá? Ó, a sociedade ela é organizada de acordo com as culturas, pois cada povo organiza-se de uma forma diferente. Cada cidade ela tem uma organização diferente, as pessoas vivem de maneira diferente, né? Indispensável para a sobrevivência da sociedade, a organização social está presente em várias esferas e também nas culturas, na economia familiar, na política. Então, tudo isso vai influenciar a organização daquela cidade. Importa refletir também que as formas de organização social, ela muda conforme a necessidade da sociedade ao longo daquele tempo, né? Então, cada vez que aquela organização ela for mudando, o tempo for passando, aquele povo vai mudando, o modo de pensar deles vão mudando, o jeito de se vestir, o jeito de pensar, né? De se organizarem. Exemplos dessa organização social e estrutura. Por exemplo, na estrutura familiar, o papel do pai e da mãe tem mudado ao longo dos anos, né? A gente sabe que antigamente, quando a tia Márcia era pequenininha ou quando minha mãe era pequenininha, o responsável pela família era mais o pai. O pai que era o provedor da família, que trabalhava para dar de comer à família. E hoje a gente viu que isso mudou bastante, né? Existem mamães sozinhas que tomam conta da família toda, existem mamães casadas que o pai não tem emprego, mas a mamãe tem. Então, isso foi mudando ao longo dos tempos. Antes, garantida economicamente pelo trabalho da figura masculina, como a tia falou, o trabalho econômico da casa era só da figura masculina, do pai. E também a questão econômica passou agora a ser função da mulher, a função feminina. Então, hoje a mulher, ela pode ser vista como a provedora do seu lar, né? Como a responsável pela sua família, economicamente também. A independência feminina e os modelos de família faz com que a sociedade se organize de forma diferente. Por isso que a gente vê hoje vários tipos de famílias, né? Vários tipos de famílias diferentes, porque a mulher, hoje em dia, ela não tem mais aquela necessidade de depender financeiramente do esposo, do marido, né? Agora as mulheres têm seu próprio trabalho, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar e manter a sua família. O que é a noção do Estado? E o Estado, o que é, professora? O que é essa noção do Estado? Ó, na noção do Estado, ela surgiu para suprir a necessidade de uma organização social que também abarcasse um grande número de indivíduos que sofreu diversas modificações ao longo do tempo. Pronto, agora que eu me confundi ainda mais. O Estado é o que mesmo? Ó, tem o Estado, a União e o País. E o que é que isso significa? Que também precisa de alguém que organize em cima, que organize as leis, que organize como as pessoas podem se conviver bem, como as pessoas podem se relacionar umas com as outras sem conflitos. Então isso precisa de uma organização maior, sem ser a gente, né, como vizinhos e amigos. Precisa de uma lei que acoberte a gente. Aí a gente tem assim, ó, que no começo, os seres humanos, eles se agrupavam por famílias, tendo em comum o laço sanguíneo que unia as pessoas em prol da proteção de alimentos. Então eles se organizavam em famílias. Cada família tinha a sua própria lei. Cada família tinha a sua própria organização. Mas isso, com o tempo, ó, as famílias também começaram a crescer. E formando também a união de famílias. E eram também como chamado o clãs, ó. Então, por exemplo, as famílias cresciam. Então tem a minha família, tem a família de Raquel, que é a nossa intérprete. Então a minha família casava alguém com a família dela, que juntava essas famílias. E as famílias foram crescendo. E isso precisava de uma organização maior no meio da sociedade. A união do clãs, eles formam as tribos. Das tribos, vimos nascer também as cidades. E com as cidades, nasceu também a nação de política e também do governo. Com o tempo, que as famílias foram crescendo, viraram tribos. Depois teve a necessidade de crescer ainda mais e viraram cidades. Depois, eles começaram a virar, ter uma noção política e também de governo. Porque as cidades foram crescendo, viraram várias cidades. As cidades viraram estados. E assim, ele precisou de ter uma organização. A socialização primária. Mesmo com o desenvolvimento do estado, as famílias não deixou de existir. Sendo ela a primeira forma de socialização dos indivíduos existentes. É no seio da família que surge a socialização primária. Que a gente chama socialização primária. Aquela do início, a primeira. Que é o ensinamento das primeiras leis morais, sociais. Que o indivíduo aprende pelo afeto. Então, a família vai ensinando os filhos. Como ele deve se comportar. Como ele deve conviver com outras pessoas. As formas de educação doméstica que a mãe dá em casa. Como ele deve sentar. Como ele deve comer. Tudo isso ele aprende em casa, na socialização primária. Em seguida, a gente vai aprender uma socialização secundária. Que é o quê? Que na medida em que isso vai crescendo. Que as famílias vão crescendo. Os filhos vão crescendo. Esse indivíduo, ele passa a ter contato com a socialização secundária. Na qual ele conhece outras instituições sociais. Como a escola, o trabalho e o Estado. Dessa forma de socialização. O afeto já não é mais o suficiente. Dando lugar ao ensinamento das leis civis. E das normas rígidas e estrutural daquela cidade. Então, quando ele passa a ter contato com a estrutura secundária. Ele passa a conviver com pessoas diferentes. Com costumes diferentes. Com cultura diferente. E isso, só aquele afeto. Aquela educação que ele teve em casa. Não vai servir. Porque ele pode pensar de um jeito. Um amigo pode pensar de outro. Por isso que eles tem que aprender agora. As leis civis e as normas que servem para todos. Não só para a família dele. Estão entendendo a diferença entre socialização primária e secundária? E agora, no desafio. Eu quero que vocês, ó. Presta atenção. Nessa atividade de hoje. Vamos pesquisar qual a diferença entre nação, Estado e país. A gente sabe que existe os três, né? A nação, o Estado e o país. Peça ajuda para os seus pais. Converse com eles sobre a nossa pesquisa. Tá? Vocês podem colocar no Google, na internet. O que é o Estado, o que é uma nação e o que é um país. Tá bom? Pesquisa isso bem direitinho. Coloca no caderno. Mostra para a sua professora na escola. Mostra para a sua mamãe, tá? Que na próxima semana a gente vai aprender coisas bem legais, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.